O senhor presidente, deputado Eduardo Cunha, Luiz Carlos Raul, deputado federal do PSDB, Romulo Gouveia, do PSD, doutor João Roberto Marinho, vice-presidente institucional e editorial do Grupo Globo, e Paulo Tonir Carmargo, vice-presidente em Relações Institucionais do Grupo Globo. Senhor presidente, 50 anos é uma história, e é uma história de alguém que começou no seu início e de forma meio artesanal, e no tempo mostrou a capacidade de transformação de uma rede de televisão, de rádio, jornal, e no conjunto desta obra, até a produção de filmes da melhor qualidade, levando o nome do país a todos os cantos do mundo. Eu mesmo viajando, e vários pontos dele, cansei de ver novelas brasileiras sendo exibidas em vários países do mundo, o que mostra não só a capacidade empresarial da Rede Globo, mas sobretudo a capacidade intelectual e criativa dos artistas brasileiros. Com a amizade já constituída com vários deles ao longo dos anos, podemos perceber o quanto o seu trabalho era valorizado, e tal a estima desses profissionais com a empresa que os deram esta oportunidade. Não só na área de jornalismo, de novelas, de seriados, mas sobretudo o equilíbrio da empresa na busca da melhor informação. Quando aqui nós assistimos, acompanhamos lampejos daqueles que querem coibir, querem botar a mão na mídia, querem controlar a informação, há sempre aqui e permanentemente haverá aqui o grito em defesa da liberdade de expressão. Este é o nosso caminho. Nós não lutamos contra a ditadura por acaso, a não ser em busca desta oportunidade de poder dizer e ouvir até, como ouvimos aqui há pouco no plenário. E é evidente que esta expressão maior é a expressão de cada um de nós pela democracia, sempre avançando, sempre buscando o seu caminho de ter a todos a igualdade de oportunidade. Então, de parabéns à Rede Globo, o seu jornalismo, os seus diversos setores da vida da empresa, mas com certeza fica registrado aqui em nosso nome, em nome da bancada do PPS, vários dirigentes da empresa que estão aqui e vêm de todo o país, num momento importante que nós aqui queremos dizer. Parabéns aos 50 anos da Rede Globo. Obrigado, deputado Rubens Bueno.